Olá, este é o Portal de Notícias TV Prefeito. Eu sou Karina Pinheiro e estas são as principais notícias de hoje, quarta-feira, 15 de abril. Seguindo a determinação do prefeito Austin Reis para fiscalizar o funcionamento do comércio no município de Duque de Caxias, uma força-tarefa foi montada com fiscais e agentes públicos para percorrerem diariamente os calçadões, determinando o fechamento dos estabelecimentos não essenciais. A Secretaria Municipal de Educação de Nova Iguaçu lançou um cadastro pelo site da Prefeitura para alunos da rede acessarem aulas e atividades complementares via internet. Alunos do sexto ao nono ano do Ensino Fundamental II do município terão aulas online de segunda a sexta-feira. O governo do Rio lançou um edital nesta quarta-feira para produções culturais online. Ou seja, atividades culturais que foram canceladas ou suspensas por conta do avanço do novo coronavírus terão apoio de recursos provenientes do Fundo Estadual de Cultura. Em mais uma ação de combate à Covid-19, a Prefeitura do Rio de Janeiro, por meio do Iplan Rio, da Casa Civil e do Centro de Operações, vai fazer o uso da tecnologia. A partir desta quarta-feira, um drone equipado com alto-falante sobrevoará diversos pontos da cidade, alertando aos cidadãos sobre a importância de ficarem em casa e, se precisarem sair, que mantenha a distância de dois metros de outras pessoas. O Ministério da Saúde informou que o secretário de Vigilância em Saúde, Wanderson de Oliveira, pediu demissão na manhã desta quarta. A saída acontece em meio à pandemia e também notícias sobre a possibilidade de o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, deixar o cargo. As secretarias estaduais de saúde divulgaram, até às 13 horas desta quarta-feira, 26.112 casos confirmados do novo coronavírus no Brasil, com 1.590 mortes. Com a primeira vítima no Tocantins, o Brasil passa a ter mortos pela Covid-19 em todas as unidades federais. A edição desta quarta-feira fica por aqui. Confira mais notícias no nosso portal TV Prefeito. Até a próxima!